Você não ensina a vovó a chupar ovos. Essa é a tradução literal pra essa frase. You don't teach granny to suck eggs. O que que isso significa em inglês? What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, o mensageiro da brilhagem do inglês, pra te dar aí sete expressões engraçadas, pelo menos na minha opinião, né? Em inglês. E eu quero que você já pegue o seu caderno, anote aí no seu bloco de nota, o seu celular, enfim, anote pra que você já saia usando hoje mesmo aí no seu inglês, beleza? E antes de eu te passar as sete expressões e também explicar esse lance de vovó, chupar os ovos, o que que é isso? Eu quero que você se inscreva nesse canal, aqui ó, inscreve no canal, ativa o belzinho, dá um tapa na orelha dele, ativa ele, pra ele te avisar quando um vídeo novo sair. E também não se esquece de deixar um like pra ficar feliz. Deixe o seu like, please. Então vamos lá. Sete expressões engraçadas em inglês pra você usar hoje mesmo. A primeira delas. To smell a rat. To smell a rat. Que a tradução literal seria cheirar, sentir o cheiro de um rato, né? Mas isso em português significa isso não está, não está me cheirando bem. Sabe quando você fala alguma coisa? Não está me cheirando bem, isso não está me cheirando bem. Isso em inglês é to smell a rat. Example. Imagina que uma pessoa muito ciumenta com o seu carro, te diz que vai te emprestar, né? Então, sei lá, a pessoa chegou pra você e falou assim, He said I could borrow his car. Ele disse que eu podia pegar e emprestar do carro dele. Aí você diz, Really? I smell a rat. I smell a rat. Isso não está me cheirando bem. A pessoa cuida do carro dela, né? Estou ciumenta porque ela vai te emprestar. I smell a rat. Number two, I could eat a horse. I could eat a horse. Eu poderia comer um cavalo. É isso mesmo. O que significa quando você está morto de fome, você está com muita fome. Isso a gente usa em português, né? Nossa, eu comerei um cavalo. So, I'm starving. I could eat a horse. Estou faminto. Eu poderia comer um cavalo. Essa aí é meio parecida com o português, então come o cavalo aí e anota aí. Vamos pra próxima. Number three, show true colors. Se você traduzir ao pé da letra, fica Mostre as suas cores verdadeiras, né? Em português, essa expressão significa Mostrar o que é verdadeiro. Ou então, mostrar quem você é. Mostrar como algo verdadeiramente é. For example, Come on, show me your true colors. Vamos lá. Me mostra do que você é capaz. Me mostra como é de verdade. Mostra a real. Show me your true colors. But I see your true colors shining through. I see your true colors. And that's why I love you. Number four, out of the blue. Out of the blue. A tradução ao pé da letra fica tipo Fora do azul, né? Meu Deus, o que é fora do azul? É tipo do nada. Inesperadamente. Quando uma coisa acontece, tipo Do nada. Out of the blue. For example, She came out of the blue and talked to me. She came out of the blue and talked to me. Ou seja, ela veio do nada E falou comigo, né? Out of the blue. E atenção pra pronúncia do O-F, né? Of. Of. Nada de falar off. Off é com dois Fs. E of é com um V só. Tá? Então, Out of the blue. Of the blue. Out of the blue. Ó. Out of the blue. Fala você. Out of the blue. De novo. Out of the blue. Awesome. Number five. Se alguém disser pra você que está cheio de feijões, Você vai pensar o quê? Hein? Pois é. É a tradução literal de Full of beans. Full of beans. Cheio de feijão. O que que é isso? Cheio de energia. É isso mesmo. Full of beans significa cheio de energia, né? Tá empolgado. O negócio tá cheio de energia. For example, I slept a lot. I'm full of beans. Eu dormi muito. Tô cheio de energia. Tô disposto. Tô na pegada. Tô na pegada. Number six. Off the chain. Off the chain. Aí sim, ó. Não é of. Off. Dois Fs. Off the chain. A tradução literal é tipo Fora da corrente. Alguma coisa assim, né? Chain é corrente. Enfim. Mais ou menos isso. Mas em português, Isso significa Muito divertido. Muito da hora. Muito louco. Os mais antigos aí dirão Supimpa, né? E tudo mais. Negócio top. Top. Topíssimo. Topzeira. Off the chain. Off the chain. For example. The meeting was Off the chain. A reunião foi Top. Agora, number seven. A última vem o lance da vovó De chupar os ovos. Que coisa é isso? Ô, Junior, Que isso? Cara. Olha lá. You don't teach granny To suck eggs. A tradução literal é Você não ensina a avó A chupar ovos. E isso é uma expressão Que significa Você não ensina o padre A rezar a missa. Você não ensina alguém Que já sabe mais que você. Não se ensina o padre A rezar a missa. Então você pode usar Essa expressão mesmo Como uma frase. You don't teach granny To suck eggs. Tá bom? Então não é nada Daquilo que você tava pensando Fique tranquilo Eu sou um rapaz decente Um rapaz Um rapaz educado Jamais falaria Nenhuma bobeira Pra vocês, ok? Anota essas expressões E me diga aqui Quais Quais dessas aí Que vocês ficaram surpresos Que vocês gostaram mais E que vão usar Agora Aqui embaixo Nos comentários Colocando aqui pra mim, ok? It's Homework time! E a homework é essa, né? Acabei de falar Então volta o vídeo Assiste aí Comenta uma frase Com uma dessas expressões Inscreva-se no canal Compartilha esse vídeo Me siga lá no Instagram E também Ativa o bellzinho Pra você receber As próximas notificações De vídeo So that's it for today Thank you so much Guys for watching E lembrem-se de todos vocês See you around Bye